O Godita é uma das fusões mais fortes de todo o universo de Dragon Ball E é por esse motivo que eu resolvi fazer um desafio no Dragon Ball Spark in Zero A cada vitória que eu conseguir na ranqueada online, o Godita vai evoluir Saindo do Godita mais fraco até chegar no auge do seu poder Vambora pra cima rapaziada, já estou aqui com o Godita de Dragon Ball Z O primeiro Godita e meu Deus galera Vou jogar contra um A5 Goku Super Saiyan 4 Que absurdo moleque Mas vambora pra cima porque eu sou uma fusão né, fusão também é forte Opa, aí o cara é a 4 né galera Tá, já consegui quebrar esse combo Tá, só que eu acho, é, eu tinha mais ki que ele galera Vamos Opa Tá, carrega um pouco Eu não posso, ah ele tem mais ki que eu galera Eu ia falar que eu não posso deixar ele com mais ki que eu Mas ele já tem mais ki do que eu né Opa Ai, eu acho que ele vai errar hein Beleza, consegui defender galera Vamos Cara, a gente come A gente começou bem demais mano Só que aí eu não posso vacilar né Começamos bem mas eu não posso vacilar né galera Vamos Beleza Opa Vamos Tá Tá galera, a gente tá Mano, a gente tá legal mano Opa Eu só não posso ficar tomando uns golpes à toa véi Toma muito cuidado Tá, ele usou teletransporte Quebrei esse combo dele Tá Beleza Tá, quebrei esse combo Vamos Ah Ele pegou um counter hein galera Ele tá quase igual lá na vida mano A gente começou bem E depois começou a ir mal hein Ele pegou outro counter Ah E agora eu tomei E agora eu tomei É Aí eu fui de garfo no dia de sopa galera Ele virou o jogo Nossa Eu tô com pouquíssima vida E ele vai rushar de novo Calma Achei Beleza Vamos Carregar um pouquinho também né Tá Ai Isso que daí Isso daqui que não pode galera Ah mano Isso que não pode Ah galera Eu perdi com um A5 mano E eu comecei bem demais cara Fiquei até um pouco quieto Porque eu concentrei Mas vamos lá né A gente vai ganhar com o Godita galera Até porque ele precisa evoluir né É rapaziada Eu não tenho sorte né Porque eu vou jogar contra um A3 Godita Super Sayajin 4 moleque Mas demorou Vamos pra cima então Nossa já começou com os dois Godita errando o golpe Quebra esse combo aí Godita Isso Beleza Ai Eu não poderia perder essa disputa né Beleza Vamos tentar pegar aqui o lado dele Opa Vamos Ai Beleza galera Mano Mano Ai Nossa Nossa Mas esse Godita dele mano É bem mais roubado do que o meu né galera E o meu tá toda hora errando o golpe mano Vamos Vamos Opa Tá galera Beleza Ai Consegui segurar esse combo ainda Ai Eu fui de garfo no dia de sopa né galera Vamos Isso Dá um rodinho E Ah Tomou Eu achei que ele não ia tomar Que isso Godita Você errou Que isso Godita Você errou todos os golpes mano Nossa Ele tava na sua frente Se eu tomar esse Sparking já era Tá Consegui defender Ah Que isso mano Meu Godita tá cego galera Tá Nossa Que sorte De eu ter De eu ter quebrado esse combo aí galera Boa Quebrei mais um combo Tá Vamos tentar ganhar essa disputa Ganhar essa disputa E agora galera Vamos Isso Eu parei que a gente ia ganhar com esse Godita galera Pode vir a 3 Sou Rank B E tô batendo no Tá Parei galera Parei Não vou me exaltar Não vou me exaltar Humildade né Vamos pisar pouco galera Mas vamos evoluir com o nosso Godita Mas eu queria saber antes de tudo Se eu consigo evoluir com o seu like galera Então se você tá gostando desse vídeo Deixa o like Que vai me ajudar muito no crescimento do canal A merda desse vídeo é 700 likes E se não for inscrito Inscreva-se e ativa o sininho Que eu posto vídeo todos os dias Assim você não perde nenhum E lembrando galera Esse vídeo foi uma ideia de vocês Então me segue lá no Instagram Que eu posto enquete quase todos os dias E a sua ideia pode se tornar um vídeo E o nosso Godita evoluiu E estamos agora com o Godita de Dragon Ball Super E eu vou jogar contra outro Godita galera Hoje é o dia dos Goditas Só jogando contra Godita E eu vou jogar contra um Godita Super Saiyajin Blue Que é mais forte do que o meu Ele é a evolução do meu Então vamos lá galera Já vamos tentar soltar uns ataques aqui de kit Para tentar se aproximar E pegar nessa rasteirinha Ih mão Opa Beleza Outra rasteirinha Ah Ele está levantando bem galera Opa Peguei num counter lindo galera Peguei num counter lindo Vamos Peguei as costas Vai E está combando O jogo lagou um pouco Mas não tem problema Nossa Estou combando muito ele galera Com o jogo lagando Vamos embora para cima Será que eu consegui entrar no Spark? Nossa Ele deixou entrar no Spark galera Nossa Ele deixou entrar no Spark mano Vamos Isso Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar do Kamehameha Galera Olha o tamanho do Kamehameha Do Godita Que isso Godita Você errou Que isso Godita Tá galera Agora eu me decepcionei com o Godita Ele errou Ah Godita Aí não pode Eu vou tentar entrar no Spark de novo Entrei no Spark de novo Tá Tá agora vai Agora vai Não tem como errar Ele está caindo Não tem como errar Godita Pelo amor de Deus Pegou Pegou Meu Deus do céu galera Batalha de Speedrunner mano 1 minuto e 20 E eu ganhei Chantz está até ali deitado Ô Chantz Vem aqui Chantz Vem aqui Chantz Peguei o Godita Blue Que é a evolução do meu O base Ganhei em 1 minuto e 20 É recorde isso aí É recorde? Isso é recorde Isso é tempo recorde Você viu né galera Tempo recorde mano Tempo recorde E agora estamos com o Godita Super Saiyajin 1 E eu vou jogar contra um Vegeta Mano Da hora velho E o cara é o mesmo rank que o meu Então vai ser uma partida Bem equilibrada Só que assim O Godita é roubado Eu vou ter uma hotbar de vida a mais Então eu vou ter que aproveitar Dessa hotbar de vida a mais Para conseguir vencer Tá Mesmo esqueminha Usa aqui para se aproximar Já dá o O que é isso parceiro? Defendeu Eu tomou counter Vai ficar defendendo Disputa Tá Aqui eu vou ter que clicar muito rápido E ainda ganhei Eu achei que eu não tinha clicado bem galera Vamos De novo Tá vamos Clica muito rápido Ai meu dedo cansou hein galera É Ganhar todas as disputas Vai ficar um pouco delicado Já dá Opa Malandro hein galera Já se transformou em Super Saiyajin 1 Ele viu que a parada Tá ficando delicada né Vamos Ai Beleza Vamos Ai Tá Não posso ficar tomando esses golpes galera Ficar tomando um golpe bobo aí Aí não pode Se eu ganhar essa disputa Vai ficar lindo hein Cinema galera Se eu ganhar essa Não vou ganhar É Não tem nem como Essa disputa aqui Não tem como eu ganhar Vamos Sair da visão dele Ô Se ele pegar galera Ah tá Cancelei galera O que ele fez? Se bufou Vamos Tá Tá galera Eu tenho mais skin Então eu não posso perder essa disputa Boa Tá Vamos carregar muito Eu vou fazer uma estratégia aqui galera Que é essa daqui ó Peguei hein Vamos Eu quero que o meu pega Ah Eu tomei mano Nossa Tá galera Aqui Ele deu uma igualada na vida hein mano Tá Me bufei sem querer Não queria me bufar Opa Vamos Tá Mas agora Beleza Vamos Vai Peguei no agarrão Vambora galera Igualei a vida Sparking Ah Ele vai virar blue Demorou Ele virou blue E eu entrei no sparking Beleza Não pegou o final flash dele Ah Ele me pegou no cauta hein Nossa Mas agora ele vai tomar galera Agora ele vai tomar galera O que ele defendiu Nossa Foi nova ele defender essa hein galera Essa daqui ele defender foi nova Mas vamos finalizar com o teletransporte E Ganhamos né galera Ganhamos Jogamos inteligente Jogamos calmo e tranquilo Conseguimos vencer Mas não pode subestimar o adversário Comecei muito bem Ele virou E eu consegui a revirada mano Virei de novo E o nosso godita né Ai Pela nossa alegria Para nossa alegria Vai evoluir galera Agora estamos com ele rapaziada Godita Super Saiyajin blue Vou jogar contra um godita Super Saiyajin 4 O cara é 4 ranks acima do meu E assim A batalha é equilibrada tá galera A batalha de godita bem equilibrada Tá Vamos tentar se aproximar dele Opa Ele tentou pegar o Malandro Você vai ficar tentando pegar esse cauta em mim Ah Me pegou no agarrão hein galera Tá Aí eu dei mole né Aí eu dei mole né galera Opa Vamos Beleza Ah escapei lindo hein Escapei lindo Tá Sai disso Boa Beleza Oh Que counter lindo rapaziada Vamos Ai Só que eu também tomei um counter hein Tá Toma muito cuidado Beleza Peguei aquele no agarrão galera E vamos Vamos carregar aqui Eu vou tentar fazer algo Ih Ele entrou no sparking Ele entrou no sparking galera Mas eu peguei ele nesse ataque mano Nossa Nossa eu peguei ele nesse ataque Eu só não posso vacilar Porque ele tá no sparking galera Nossa Que poder bonito mano Nossa Que poder lindo galera É Eu não posso vacilar mano Vamos Porque ele tá no sparking Então qualquer vacilo aqui é zero Opa Quebra esse pombo Isso Mano Tô jogando certinho contra o sparking galera Ah ele vai errar Aí ele vai errar galera Tá longe Soltou no desespero Se desesperou galera Se desesperou galera Se desesperou mano Vamos que vai tomar outro Se desesperou e vai tomar outro galera Nossa é muito apelão ter o teletransporte e o poder de ruxar né Olha isso véi Pô Tô jogando certinho com o godita galera Só não vou falar muito né Porque eu posso acabar me zicando Mas eu estou jogando Você tá achando que vai entrar no spark né Você tava só achando que você iria entrar no spark Cara é muito fácil jogar de godita galera Como eu amo fazer evoluindo quando o personagem é apelão cara Eu sempre passo o maior perrengue quando o personagem é ruim Mas quando o personagem é apelão é maravilhoso rapaziada É maravilhoso Só não é mais maravilhoso do que o godita super saiyajin 4 O problema é que eu vou jogar contra mais um a 3 E ele tá com uma fusão galera Opa O que ele tá tentando fazer eu não sei Mas eu não vou deixar ele carregar muito não galera Isso Sem deixar ele carregar muito galera So Vambora Já derrubei ele ali no chão E Vai Ai Pega Pega um counter mano Pega um counter velho Nossa mano Aí não pode rapaziada Aí não pode Sorte que ali me salvou mano Vamos ativar aqui o sentido selvagem E E Dá Opa Ah ele me pegou no agarrão hein galera Ele igualou a vida mano Na real Ele tá na vantagem da vida galera Beleza Vamos Isso O sentido selvagem me salvou galera Ah Eu desviei hein Eu desviei hein galera Que isso Que isso Eu nem vi isso daí chegando perto de mim Era pra eu desviar rapaziada Nossa Nossa ele vai soltar poder hein Nossa ele Soltou poder aqui De uma forma que Me complicou velho Vamos Com reforço Que eu sei que vai pegar Que isso jogo Que isso jogo Ah Ah Nossa Pra eu virar isso daqui galera Vai ser muito difícil Vamos Vai Beleza Vamos Vai Tá galera Vamos Ai Se ele me deixar Nento galera Tá Até dá pra ganhar mano Vamos Modo apelão galera Modo apelão galera Modo apelão Ganhei de 2 a 3 Nesse vídeo mano Modo apelão galera Solta aqui Tá com pouca vida Maluco Que isso Que batalha difícil galera Nossa Absurdo Cara Absurdo mano E subi de rank Que coisa maravilhosa Até subi de rank Cara Eu amo Godita mano Eu amo muito esse personagem Mas é isso rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clique no botão de gostei Que ajuda muito o crescimento do canal Lembrando que a meta é 700 likes Se não for inscrito Inscreva-se e ativa o sininho Que eu posto vídeo todos os dias E assim você não perde nenhum Me segue no Instagram Porque a sua ideia pode se tornar um vídeo E eu vou postar a enquete hoje galera Então fique ligado E até o próximo vídeo É nóis